E aí pessoal, beleza? Hoje no canal a gente vai fazer uma montagem diferente pra aquário de camarões neocaridina. A gente vai fazer um aquário bonito, gastando pouco, bem apresentável, aí da melhor forma possível, mas gastando pouco. Pessoal, a gente vai usar um filtro biológico de fundo. Uma referência grande aí de um cara que usa esse tipo de filtro é o Milda Fazenda Submensa. E ele fala que ele faz manutenção nesses filtros a cada dois anos, mais ou menos a cada dois anos ele faz uma manutenção nesse filtro. Então pessoal, muita gente discrimina o filtro biológico de fundo, aqui. Mas naquela época que lançou o filtro biológico de fundo aqui, a gente não entendia muito de pH, a gente não entendia de GH, KH, essas coisas aí que os peixes necessitam. Informação pro aquarista antigamente era muito escassa. Então a gente ia na loja, comprava um peixe, colocava no aquário e o peixe morria. Talvez seriam os parâmetros de água que não eram compatíveis com aquele peixe. Naquela época é muito raro alguém que se preocupava com parâmetros de água. Aí a fama do filtro biológico de fundo ficou nisso aí. É, porque os peixes morriam e eles falam que não é uma coisa funcional. Mas o Milda Fazenda Submensa, que é uma referência aí de camarões, fala que utiliza esse tipo de filtro, funciona, ele faz manutenção a cada dois anos. E pessoal, o filtro hang-on, o filtro canister é mais caro e provavelmente você vai ter que trocar o impeller alguma vez, você vai ter que fazer uma manutenção nesse filtro aí, você vai gastar um dinheiro. Então assim, se você pega um filtro biológico de fundo que é funcional e você vai ter que fazer uma manutenção a cada dois anos, você então vai ter um custo muito mais baixo utilizando esse tipo de filtro. Porque a gente sabe que a terra, esses filtros aí, hang-on, canister, sempre você tem que fazer uma manutenção nele. sempre me paga, é, a vazão começa a diminuir. Então é isso aí, vamos lá ver os materiais que a gente vai utilizar. Pra quem tem menos de 20 anos pessoal, apresenta aí a placa biológica de fundo, foi aí o grande salto aí do aquarismo, é, foi aonde que a gente conseguiu manter nossos peixes mais saudáveis e com a vida mais longa. É, quem falar que naquela época teve peixe aí com 10 anos, 8 anos de vida aí dentro de um aquário, só pode ser bagraficano que vive até em poça de lama, né. Mas assim, essa daí foi a, foi o grande salto aí no aquarismo, aonde que a gente conseguiu manter o aquário saudável e com a vida dos peixes mais longa, mesmo a gente fazendo os erros de parâmetros de água. E o Miguel tá aí, não perde uma. E é isso aí pessoal, é, é, foi aonde que a gente conseguiu aí manter a vida dos peixes mais saudáveis e por mais longa, né. É, a gente vai usar essa telinha branca, que a gente compra em qualquer casa de material de construção, é, telinha de nylon, é, pra gente colocar na, na filtragem e pra não vazar, é, substrato pra dentro das placas biológicas aí. A gente vai usar um substrato mais fino. E a gente, pessoal, vai usar também mídia, é, pra gente turbinar ainda mais esse filtro, a gente vai usar mídia, que naquela época a gente não tinha mídia biológica, pessoal. Assim, ó, era uma coisa da idade da pedra esse filtro. Então a gente ainda tem condições ainda de melhorar ele ainda mais. E segundo o que ele dormiu, repetindo, a cada dois anos ele faz manutenção desses filtros. Beleza? É, eu vou colar a telinha e vou mostrar aqui como que eu colei, eu vou usar cola quente. Pessoal, o aquário vai ser de vinte litros, é, eu comprei três pecinhas, cada pecinha dessa é dois reais, então assim, eu gastei seis reais aí nessas placas biológicas de fundo. Na loja de aquarismo você acha essas placas biológicas pra vender e é super barato. Beleza? Então eu vou colar e já já eu mostro como que eu fiz. Então, pessoal, colei a telinha aí, o mais justo possível aí na placa, é, vou mostrar com detalhe. Essa telinha é a que eu te falei, que é de nylon, você encontra em qualquer casa de material de construção, é, isso é pra evitar do substrato vazar aí pra baixo. Beleza? Aí fica assim. Agora a gente vai partir pra montagem do aquário, confere o passo a passo aí. A telinha eu paguei 2,50 metros, pessoal, é muito barato. Então, pessoal, isso é mídia biológica, é em bolinhas, esferas, e a gente vai colocar no fundo do aquário, e vai ajeitar a placa biológica de fundo por cima. É, eu vou adiantar o vídeo, coloco ele em velocidade maior, é, pra ficar mais curto o vídeo, beleza? Mas aí se espalha um pouco sobre o aquário, e coloca a placa biológica de fundo por cima. E aí E aí Ajeita bem a placa, pessoal, a placa tem que tá encostando aí, e aí E aí Ajeita bem a placa pessoal, a placa tem que estar encostando aí bem no vidro do fundo do aquário, beleza? As bolinhas tem que ser totalmente cobertas aí pela placa biológica. Agora pessoal, em volta da placa biológica, vou colocar mídias biológicas do aquário que já está com bactéria, que já tem as bactérias benéficas. Mais uma vez eu vou dar uma adiantadinha aí no processo. Ajeita bem. Agora pessoal, antes que não tem a placa biológica de fundo, eu vou usar substrato fértil. Pode ser qualquer marca, desde que não faça mal para os camarões, beleza? Então a gente vai colocar o substrato fértil. Vai espalhar bem aí. Aqui a gente quer colocar plantas no aquário para camarões. Tem plantas que não precisa de substrato fértil. Então caso quiser colocar só substrato neutro e depois vocês colocarem plantas low-tech no aquário, fica joia, beleza? E musgo de java, que são excelentes para camarões, não precisa de substrato fértil. Vou dar mais uma adiantada aí no vídeo, no processo. Pessoal, o basalto número 1 a gente vai colocar por cima da placa biológica. O pacotinho desse é 3 reais, é muito barato aqui. Onde que eu moro, em São Paulo, é 3 reais aí o basalto. O quilo do basalto. A gente vai usar um quilo aí, lembrando que é um aquário de 20 litros. A gente vai espalhar bem aí o basalto número 1 sobre a placa biológica de fundo. Eu vou dar mais uma adiantadinha aí no processo aí. E a gente vai cobrir as mídias que veio do nosso aquário de peixe para esse aquário também com esse basalto aí. Eu vou dar mais uma adiantada aí no processo aí. agora pessoal basalto número 0 a gente vai cobrir nosso substrato fértil esse substrato que estou utilizando ele não precisa de ser coberto ele pode ficar direto com contato na coluna d'água mas mesmo assim irei cobrir para os camarões ter uma granulometria de substrato mais fina aí para eles a gente vai cobrir o substrato fértil com basalto número 0 não tem problema você colocar um pouco de basalto número 0 é no substrato de número 1 basalto número 1 se quiser colocar mais um pouquinho de substrato o substrato número 0 em cima do basalto número 1 pode colocar também e eu vou adiantar o processo aqui mais uma vez e vou mostrar aí como fica e aí Então pessoal, o basal Ti, o substrato Fecho tudo certinho aí no aquário Agora a gente vai montar a torre da filtragem Biológica de fundo A gente vai montar ele da maneira tradicional E depois eu vou mostrar Uma maneira que eu vou Utilizar no meu aquário Porque eu já tenho esse item em casa Mas da maneira tradicional Que foi feito pro filtro Biológico de fundo funcionar Ele funciona Belezinha Eu vou utilizar um outro modo só por causa Da estética mesmo que eu quero uma Cascatinha aí A gente vai utilizar uma pedra porosa Os tubinhos de torre A gente pega a mangueirinha de oxigênio Passa por dentro Coloca a pedra porosa Na ponta Pega os tubinhos de cristal Pra formar a torre Lembrando pessoal A pedra porosa não pode passar Do tubo preto aí Da placa biológica Não pode ir até lá embaixo Ela tem que ficar coberta Certinho nesse tubinho preto Que tem aí no fundo Tá vendo? Ela some aí dentro aí Basta Não pode colocar a pedra lá Debaixo do substrato Se não dá problema Agora a gente vai encher de água Não, agora eu vou plantar Algumas plantinhas aí Vou colocar umas elogias Porque eu fui na loja Não achei musgo de java ainda Pra comprar Então depois a gente vai adicionar Mais plantas aí Nesse aquário Mas por enquanto A gente vai colocar uma elogia Só pra dar um visualzinho Mais bacaninha Eu vou adiantar o vídeo E o processo E o processo Agora pessoal A gente vai encher o aquário E quando ele estiver cheio Eu volto aí Beleza? Eu vou adiantar o vídeo Pra não ficar muito longo Mas assim que ele estiver cheio Eu já volto Mostrando aí Como que liga o filtro biológico De fundo Já já a gente volte Vou adiantar o vídeo Pronto pessoal Bombinha aí de oxigênio A gente vai ligar O tubinho lá A mangueirinha do oxigênio Aí na bombinha E vamos ligar na tomada E a gente vai ver o funcionamento Aí do filtro biológico De fundo Bombinha Eu paguei 15 reais Nela A placa Que eu usei O total das placas Tudo Eu gastei 6 reais No filtro biológico De fundo Então 15 mais 6 Dá 21 Com 21 reais Eu montei meu filtro biológico De fundo E funciona assim pessoal A bolinha faz pressão Na água No substrato A água do substrato É jogada pra cima Então continua Ela suga O substrato Suga a água E É Jogada pra fora Do caninho Aí da torre É Eu vou utilizar Uma bombinha Que eu tenho em casa Pra me fazer uma cascatinha Eu vou colocar na quadra E já já a gente Voltei pra me te mostrar Como que eu fiz Com a bombinha De 60 litros horas A 175 Ela são Ela é regulagem De 3 vazão Mínima de 60 E máxima De 175 litros horas Então pessoal Aí Tudo montado Com a minha bombinha De 175 litros horas É Vazão mínima Aí Ela É 60 A 175 Ela tem uma regulagem Aí Eu vou mostrar aí O que que eu fiz Eu coloquei uma mangueirinha De nível Enchi de furinho E fiz uma cascatinha Aí pra dentro Do aquário E eu vou utilizar Meu filtro biológico De fundo Dessa forma Com essa bombinha Mas lembrando Que da maneira Tradicional Também é funcional Beleza Beleza E já já A gente vai colocar Os camarões Vamos esperar O aquário Ciclar Agora Pra gente Estar Introduzindo Vida Dentro dele A gente vai Colocar Camarão Neocaridina A cor Então Então se inscreva No canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo